Meus amados irmãos, eu vos saúdo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta. Eu sou o pastor João Irlande, do canal Voz da Bíblia. E com muita alegria eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã. Estava meditando um pouco na palavra do Senhor e acabei refletindo um pouco sobre a guerra. Sobre a batalha que há entre o Espírito e a carne. Nós sabemos que é uma guerra contínua, é uma guerra travada, é uma das piores guerras que existe. É uma das piores batalhas, dos piores conflitos que existe. É a batalha do Espírito contra a carne. A Bíblia diz no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 17, eu quero ler com vocês para uma rápida meditação, que fala sobre isso. O versículo 17 em diante diz assim, Então, quer dizer, a carne se opõe contra o Espírito para nenhum dos dois fazer o que quer. É terrível. Mas é preciso vencer a carne. É preciso vencer a carne. Porque, na verdade, a nossa carne, ela quer nos levar ao lado oposto que o Espírito quer nos levar. A carne, ela quer nos levar para as cobiças, para as coisas que satisfazem somente o nosso dia a dia, o nosso ego, o nosso desejo. A carne, ela quer sombra fria e água fresca. A carne, ela só quer o lado bom. O lado bom, sim, aparentemente, parece que é bom. A carne, ela quer descanso. A carne, ela quer folgar. A carne, ela quer dormir. A carne, ela quer se deleitar nas coisas que o mundo oferece. A carne, ela quer, como diz a Bíblia, comer, beber, casar e dar-se em casamento. Enquanto isso, o Espírito fica gemendo e chorando. Porque o Espírito, ele quer se afastar dos desejos da carne. A carne, ela é tão terrível que ela não quer somente as coisas que... Tipo assim, comer, beber, dormir e descansar. Não é só isso que ela quer. A carne, ela quer outras coisas. A carne, ela quer... Se o crente não vigiar, ela quer a prostituição, ela quer o adultério, ela quer o pecado. Porque o pecado da carne, aparentemente, ele parece que é bom. Parece que é maravilhoso, só que ele oprime a alma, oprime o espírito e deixa o homem cada dia mais longe de Deus e longe da salvação. Então, eu não vou falar de você que está me ouvindo, porque você pode fazer uma análise de você mesmo. Eu vou falar de mim. Há uma guerra entre a minha carne e entre o meu espírito. A carne, ela quer me levar para o lado oposto, para o lado errado, para o lado que entristece o Senhor. A carne, ela não quer orar, a carne, ela não quer genjuar, genjuar. A carne, ela não quer dobrar o joelho, fazer nenhum sacrifício, porque a carne, ela quer ficar sempre de boa. Ela quer ficar sempre no deleite. Carne não quer sofrer dor, não quer sofrer nenhuma aflição. A carne, ela só quer o bem bom. Mas quanto mais você entra no embalo, no conselho da carne, na orientação da carne, mais longe você fica de Deus. Porque as coisas da carne, os desejos da carne são... Olha bem o que a Bíblia diz aqui. Vamos para a palavra, porque a palavra de Deus, ela é clara. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. O meu espírito, ele quer orar. O meu espírito, ele quer se aproximar de Deus. O meu espírito, ele quer deleitar nas coisas de Deus. Ele quer aprender a palavra de Deus. Ele quer crescer na presença de Deus. O desejo, no fundo do nosso coração, da nossa alma. Nós queremos Deus. Todo ser humano é assim. Às vezes o homem, quando ele está na carne, no ágio da carne, está no pecado, está lá no fundo do coração dele. O espírito dele fica chorando, gemendo, porque ele tem sede, tem desejo de Deus. Mas ele está oprimido, está preso pela pressão, pela opressão da carne. E ele fica chorando com vontade de se libertar, mas às vezes ele não tem força. É nesse momento que o homem tem que começar a pedir ajuda para Deus. Pedir misericórdia para Deus, para que o Senhor Deus entre com providência e lhe ajude, em nome do Senhor. Então nós vemos que é muito claro o que a Bíblia diz aqui. Porque a carne cobiça contra o espírito. É só cobiça coisas para entristecer o espírito. E aqui é o espírito do homem e o próprio espírito de Deus que habita no homem. Quando o homem tem Deus no coração, a carne é na luta. Porque quando você obedece a sua carne fazendo coisas erradas, você entristece tanto o seu espírito, que é o seu eu que está dentro de você, desse corpo, como o Espírito Santo que habita em você. E aí a sua vida se torna um caos, um problema muito sério, porque além de você estar triste, você entristece o espírito de Deus que está em você. Então ela se opõe contra o espírito para que o espírito não faça o que quer. E o espírito também tem que lutar contra ela. Só que o espírito tem que vencer a carne. Nós vemos aqui, mas se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei da carne. Não está debaixo da lei. Entendeu? Se você é guiado pelo espírito, você não pode ser escravo da sua carne. A carne, ela só quer comer, 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 beber, festar, dormir, dançar, divertir, ir para a festa. A carne, o que é isso? O crente, até o cristão em Deus, que vive uma vida consagrada na presença de Deus, se ele não vigiar, ele começa a mergulhar no sistema do mundo de uma maneira tão sutil que quando ele pensa que não, ele já está enterrado lá dentro e ele é difícil de sair. Porque ele começa assim. Aí ele começa... Ele não tem tempo mais para Deus, não tem tempo mais para orar. Aí ele começa só a trabalhar, 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 correr atrás das coisas que ele precisa, o material. Ele começa só a correr atrás das coisas materiais. E ele vai entrando nesse sistema, ele vai entrando nesse sistema, nessa coisa que só agrada a carne, que chega um ponto que ele entra numa situação que ele não quer mais saber de orar, não quer saber mais de se dedicar, ele não quer saber mais de falar a palavra de Deus, não quer saber mais de defender aquilo que agrada o Senhor. É uma situação muito complicada. A carne é terrível. Mas para me resumir esse vídeo, eu quero deixar aqui, terminar aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lacívia. Idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões e heresias. Invejas, homicídios, bebedices, grotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, eu disse para você sobre a guerra entre a carne e o espírito. Escapa-te pela tua vida, porque nós sabemos que é uma guerra muito grande entre o espírito e a carne. Mas você tem que vencer a sua carne. Você tem que alegrar o espírito de Deus com esse espírito que você tem dentro de você, que é o seu eu. Nós temos que nos portar de uma maneira que agrada o espírito eterno, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Então, fique com esta palavra e que esta palavra possa dar um desenvolvimento espiritual maravilhoso na sua vida e que você seja uma bênção na presença do Senhor. Eu quero pedir para você se inscrever no canal Voz da Bíblia. Não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar o vídeo, para que, através de você compartilhar o vídeo, outras pessoas também vão aprender a respeito da palavra de Deus e você vai estar, de alguma forma, cooperando para o crescimento do reino do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.